Primeiramente, nós temos que destacar que nos últimos anos de 2005 a 2011, até o presente momento, nós temos aqui no estado do Amazonas um aumento superior a 100% no incremento da frota na categoria A, que nós chamamos de motocicleta, de motos. E isso, há uma tendência nacional hoje de crescimento também de acidentes, de mortes, até mesmo de lesões em função desse crescimento da frota veicular no país. No Amazonas, nos últimos anos, com exceção desse ano em especial, dos últimos dois anos em especial, mas até 2009 nós tivemos reduções significativas no número de acidentes, mas principalmente na redução do número de mortes e lesões envolvendo motos. Para combater, para reduzir ou para estabilizar o número de acidentalidade, mortes e lesões, o Detran Amazonas, o governo do estado, trabalha muito fortemente com a educação de trânsito, educação de trânsito nas escolas, universidades, nas ruas, repartições públicas, na mídia, de um modo geral, porque nós precisamos mudar comportamento. E comportamento é uma das modalidades de mudança de comportamento. Como que a gente consegue mudar um comportamento? É trabalhar com a capacitação, como nós estamos realizando vários cursos hoje envolvendo motociclistas, desde o mototáxi, motofrete, entre outras situações. Então, a capacitação também é outro fator, além da educação em todos os níveis, enfim. Descreditamos o incremento da frota a alguns fatores. Um, a facilidade da compra, no caso, financiamento, houve um elastecimento de prazo para pagamento desse financiamento. Dois, a própria estabilidade da economia. Terceiro, é um veículo de custo mais baixo que os demais veículos automotores. Quarto, também, e por igual razão, por ser um veículo de menor custo na compra, ele também o é na manutenção. Então, é um custo mais baixo. E, quinto, existe uma facilidade do deslocamento, ou seja, de acesso realmente, e facilidade também até de próprio estacionamento desse tipo de veículo automotor. E o terceiro e último fator que a gente destaca aí é a fiscalização. A fiscalização no sentido, principalmente, fazer com que esse motociclista, ele utilize um único equipamento de segurança obrigatório, que é obrigatório, digamos assim, que é exatamente o capacete. E foi com o capacete que nós reduzimos, de 2003 até 2009, conseguimos ainda estabilizar nos últimos dois anos, principalmente, lesões e mortes envolvendo motos. Principalmente, a questão do custo. Esse, talvez, seja o maior fator de decisão da compra desse veículo automotor no interior. É o custo desse tipo de veículo automotor que é, realmente, bem mais barato que os demais. E a manutenção também. Eu diria que esses são os dois maiores fatores, no caso do interior. Preciso ter na base nacional o cadastro de chassi e motor dessa motocicleta. Tendo isso, na base nacional, há um pré-cadastro no Detran Amazonas, junto à Cefaz, que exige, inclusive, como documento, a nota fiscal no original. Feito isso, ele vai decalcar a chassi, porque nós temos que preparar toda a documentação aqui. Ele vai efetivar o pagamento das taxas, da taxa do Detran, do seguro obrigatório, e já tendo feito, claro, o IPVA, junto à Secretaria de Fazenda, a Cefaz. Feito esse pagamento, ele recebe, então, após o decalgo do chassi, etc. Ele já recebe o documento de porte obrigatório na circulação, que é o CRLV, Certificado de Registro de Licenciamento Veicular, e o de transferência, que era o antigo DUT, Documento Único de Transferência, que hoje é o CRV, Certificado de Registro de Veículo. E, além disso, ele recebe também a placa para que a gente possa fazer também a lacração no veículo.